Boa tarde meninos e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Blog, Cine e companhia, meu jardim, meu paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Olá pessoas lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui olhando as flores do meu gingerlin. Estão tão lindas as flores do meu gingerlin, depois eu vou mostrar para vocês. Mas hoje eu vim aqui porque eu fui convidada a participar de uma tag que chama Mundo... Mundo... Ai gente, me deu um branco. Mundo suculento e espinhoso. Fui convidada pelo amigo Genin, Janildo, do canal Dedinho Verde. Então estou aqui participando dessa tag e essa tag de perguntas e respostas. A proposta do Janildo, gente, não é para poder falar um pouco da gente, né? Quando começou o nosso amor por cactos e suculentos. Então gente, eu vou responder algumas perguntas, mas vou responder as perguntas mostrando as minhas plantas, tá bom? Vou mostrando as minhas plantas e vou responder as perguntas do Janildo. Esse aqui é os arranjos, né? Arranjo da pia do banheiro. O arranjo aqui que eu fiz para vocês. Então a primeira pergunta, gente, é a seguinte. Quanto tempo cultiva suculentas? Gente, eu cultivo suculentas há um ano e pouco. Eu não sei muito bem não. Mas cactos, eu tenho esse cacto aqui, ó, que é a estapele insurta, né? Tá vendo o tamanzão dela? Tá precisando de eu replantar. Porque ela já caiu para lá, ela deu bastante flor esse ano. E ela tá bem, ó, como que tá enorme. Já tá pequena no vaso. Então, essa estapele insurta aqui é a vinho. Essa daqui tem muito tempo que eu tenho ela. Essa aqui, minha mãe recolheu no lixo e levou para mim. E como eu tinha uma planta nesse vaso e essa planta tinha morrido, porque um rato foi e comeu. E, gente, eu nunca vi trem remoso igual tal do dente do rato. A planta morreu. Essa planta era enorme aqui nesse vaso. Eu fui e plantei essa estapele insurta aqui. Ela já tem o quê? Já tem uns 4 ou 5 anos. Mas, como eu já disse para vocês, meu amor por plantas começou desde pequena. A primeira suculenta que eu tive contato foi a... Vou mostrar aqui para vocês. Foi a Echeveria. Antigamente, a gente não sabia o nome, né, que era Echeveria. A gente chamava de flor de pedra. Eu fui na casa de uma prima, né, do meu ex-marido. E ela tinha várias. Eu fiquei doidinha. Mas eu morava na fazenda. Eu vivia com meu marido para cima e para baixo, mudando igual cigano. Meu ex-marido, né. E aí, a gente mudava muito. Não tinha como. Eu mexia com planta porque quebrava tudo. A gente passava, era raiva. Então, foi aí que começou a minha paixão pelas suculentas. Cacto, gente, eu gosto há muito tempo. Esse cacto aqui, eu tenho ele, eu acho que uns 10 anos. Então, eu não sei nem dizer para vocês quando começou o meu amor, né, quanto tempo que eu cultivo. O amor é Deus de sempre, Deus de pequeno, por todas as plantas. Agora, desde quando eu cultivo, eu não me lembro. Quantas plantas você já perdeu? Gente, quantas plantas que eu já perdi? A única coisa que eu já perdi foi um cacto e duas echevéria. Mas porque elas não gostam muito da chuva. Elas estavam lá no orquidário, estavam lindas. E aí, eu tive que correr com elas para cá porque elas começaram a apodrecer. Então, eu perdi duas echevéria e um cacto, só, até hoje. Essa daqui, ó, ela estava quase morrendo. Eu trouxe ela para cá, tirei várias mudas, já fiz várias mudas dela. Então, ela não morreu. Qual suculentas e cactos te deixam feliz? Gente, olha. Qual suculenta e cacto me deixam feliz? Eu acho que todas. Gente, olha essa. Tanto que ela está linda. Olha a cor dela. Olha essa aqui. Todas, para mim, são lindas, maravilhosas. Eu amo as huérnias, a tormentosa, né? Que é a cabecinha de Mickey. Olha essa, a horte. Essa, a horte, aquela outra ali, ó. Gente, ela é muito linda. Olha. Olha essa aloe. Gente, essa aqui é uma aloe aristata. Tanto que ela é linda. Então, não tem como eu dizer para vocês qual que me deixa mais feliz. Todas me deixam feliz. Qual suculenta ou cacto sonha em ter? Gente, eu tenho duas. Eu vou deixar a foto para vocês, se eu conseguir. Que é a Echeveria Elegance, a Perle e Von Numberg. Essas duas eu tenho vontade de ter, mas eu não acho por aqui. Então, essas duas Echeveria que eu tenho vontade, que eu sonho em ter, né? E por que persiste no cultivo de cactos e suculentas? Gente, eu persisto no cultivo de cactos e suculentas, porque eu amo demais. Mesmo perdendo, às vezes a gente perde alguma. Por exemplo, o cacto que eu perdi foi uma mamilaria. Eu perdi ela e fui lá e comprei outra, que foi bem essa aqui, ó. Tá vendo? Essa do espinho branco aqui, que é uma mamilaria Vetula gracilis. Eu perdi, fui lá e comprei outra. Hoje eu tenho ela do espinho branco, do espinho amarelo, tá aqui. E tem ela do espinho vermelho, que é essa aqui. Olha só. Então, eu tenho esses três tipos de mamilaria Vetula. Então, a última pergunta. O que você já fez pra ter cactos e suculentas? Gente, a única coisa que eu já fiz, eu não fui como Janilda. Eu nunca tive coragem de pegar empréstimo, nem dinheiro emprestado. Mas, eu já comprei no cartão de crédito da minha mãe, uma vez. Comprei umas suculentas lindas. E também, eu tenho várias amigas que tem cacto e suculento. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu comprei agora fiado. Então, o que eu já fiz por cactos e suculentas é isso. É comprar fiado. Às vezes, eu compro da Edna. Às vezes, eu compro da Iris. Essa aqui também eu comprei fiado. Gente, ainda não paguei. Tô esperando receber. Pra poder... Essa daqui, ó. Eu comprei no cartão de crédito, mas aqui já tá paga, já. É aquela que eu falei pra vocês do espinho branco. Também comprei no cartão de crédito. Então, tem uma outra que eu comprei agora que eu não tô sabendo é onde que tá ela. Também foi fiado. Eu ainda não paguei. Comprei da irmã Edna. Da Edna de Paula. Eu não sei cadê ela. Incrível. Eu me perdi aqui porque tem tanta, gente. Tá? Aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Eu comprei, mas comprei à vista. Comprei agora. Mas eu tenho algumas por aí que eu não sei onde que tá. Que eu não achei. Né? Ela não tá aqui. Ela deve tá lá pra cima. Que foi fiado. Então, gente. É isso aí. Eu não vou fazer novas perguntas. Quem quiser, as pessoas que eu convidar, quiser fazer novas perguntas. Né? Então, que fique à vontade. Olha só. Minhas suculentas de rosinhas. Isso aqui é uma aloe. Olha a minha raone. Tá tão lindas, né, gente? Olha lá a outra. Então, tá. Vou convidar Jardim Feliz, né? Pra fazer essa... Pra fazer essa tag. Vou convidar a minha amiga, Ariela Maia. Também vou convidar Porta da Lu. E a minha amiga Vilma Galvão. E outra amiga que chegou agora, que veio no meu canal, que é a minha amiga Sandra Ferraz. Então, essas cinco pessoas estão convidadas a participar dessa tag. Gente, não é obrigada, tá? Mas eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem, tá? Essa tag foi criada pelo Janildo. Ah, gente, eu achei, ó. Foi o rabo de gato que eu comprei por último agora, fiado. Foi cinco reais essa mudinha de rabo de gato. Então, gente, vocês fiquem à vontade em fazer, certo? Passar essa tag pra frente, tá? Estou aqui. Então, que vocês passem. Deixem seu like aí no vídeo se vocês gostaram, tá? Se inscrevam quem não é inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!